Salve galera, Original Sneakers na área, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Outlet Adidas Muita coisa legal, preço bom, centro de São Paulo, perto do metrô Paraíso Então vamos para os tênis, porque tem muita coisa legal, aproveita, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like Segue lá no Instagram, Original Sneakers Underline, já começando aí com o Top 10 e esse Onfit X9000 Eu sempre digo que um dia eu vou comprar um tênis desse, porque eu acho esse tênis muito bonito, bem confortável Mesmo tendo um boost um pouquinho mais rígido, mas é muito bacana, então se liga nesse Stan Smith 299,99 e todos os tênis desse vídeo tem 20% de desconto Esse Stan Smith está muito legal Top 10 X9000 Pro Model Lucas Puig Tênis de skate 4D MMD Então fica no vídeo até o final, porque tem muita coisa legal Para você conferir Outlet Adidas Esse tênis é sensacional Curtir, colocar ele no pé Belo tênis Tem esse 4D 20% de desconto aí Em qualquer tênis Desse vídeo 4D estava sem preço NMD NMD tinha bastante Eu fiz Onfit também Com NMD Olha o valor do NMD 479,99 E ainda tem 20% de desconto em cima desse valor aí De 479,99 Quando lançou o NMD Era uma febre E era muito difícil de comprar 499,99 Bonito tênis Também fiz Onfit com ele E para quem recorda aí do lançamento do NMD Era um tênis bem difícil de comprar Caro E esgotava rápido demais 449 449 Ó, meu número Ó, mais NMD Não tem o boost amarelo Acredito que esteja aí na mesma faixa de preço Está sem preço aí No tênis Mas é um tênis muito confortável Esse tênis eu acho muito legal 499,99 Tem 20% de desconto aí Vai sair por 399,99 Lucas Puig Um dos tênis mais legais aí Da Adidas Pro Model Skateboard Esse tênis é muito bacana Também estava sem preço Mas deve estar aí Deve estar na casa aí dos Mil reais 899,999 Ou um pouco mais Infelizmente aí sem preço Mas é um baita tênis Gravei aí só para Manter informado o que tem na loja Volta aqui Volta aqui Tênis confortável Cabedal Bem macio Tecnologia Tecnologia Bounce 399,99 Chuteiras Isso aqui está perdido Aqui no meio dos tênis Mas eu vou mostrar mais chuteiras aí No decorrer do vídeo 249,99 E tem 20% de desconto aí Vai sair por 199,99 349,99 Bonito tênis Um modelo mais básico Às vezes o preço super apagado Não dá para saber se é 279 ou 219 Mas tem 20% de desconto Em todos os tênis que eu mostro Nesse vídeo 279,99 Bem confortável 459 Esse tênis está bem legal Para quem não gosta muito de cor chamativa Esse laranja vai espantar Mas olha ele aí Top 10 599,99 600 reais Vai ter 120 reais aí De desconto Um belo tênis 349,99 Bonito tênis Tênis feminino aí da Adidas Tem muitos tênis legais Primeira vez aí que eu visito essa Outlet Pertinho ali do metrô Paraíso Olha esse tênis aí 229,99 E tem 20% em cima desse menor valor aí da etiqueta 20% de desconto E lembrando Que tem desconto progressivo Pré Black Friday Nos finais de semana A partir de Sexta-feira Então Quer comprar ainda mais barato Cola No final de semana Porque tem desconto progressivo Aí se você levar Três ou mais pares Tem 30% de desconto Na loja Toda E tem muitos tênis legais Eu vou colocar a parte 2 Aí os tênis Que não estão aí no paredão De últimos pares Paredão de desconto De 20% Então Levando apenas um Par de tênis Tem 20% de desconto Aí Nos tênis desse vídeo No próximo vídeo São os tênis aí Que não estão no paredão Mas No final de semana Ó 359,99 No final de semana Tem 30% de desconto Pré Black Friday Aí Adidas Perto do metrô Paraíso Aí Centro de São Paulo Tem muita coisa legal Segura então 499,99 Sempre tem um achado aí Bem bacana A galera que pede Para mostrar chuteiras Sem preço Predator Tamanho 4,2 349,99 E tem 20% De desconto 3,2,9,99 Society Dos 2,2,99 Dois Bastante chuteiras En Essa daqui eu achei muito legal diferenciada essa chuteira aí até eu colocar no pé faça uns três gols aí peço música no fantástico 349 99 bastante chuteira nem sempre encontrou bastante chuteiras 559 99 chuteira bem bonita um precinho salgado hein 499 99 lembrando aí que tem 20% de desconto hein 4 4 9 99 show de bola finalizando aí com esse on fit sai 400 reais esse tênis desse NMD que tá muito legal espero que vocês tenham gostado deixa o like segue lá no Instagram tamo junto até o próximo vídeo